Ah, sim. Estourou o tempo? Estourou. Só no próximo. Avisa antes, né, Delário? Não temos mais tempo. Conduziu mal de mim. O Rock tá impreciso. Conduziu mal. Não, vocês gravam quando vocês querem. Conduziu mal. Deixa eu falar. Vamos lá, vai. Encando a roupa. O cara grava quando quer, quando dá, a hora que quer. Isso é verdade. Não é? Conceição de foto. Eu? Tem que ser um dia dá uma coisa, outro dia é outro. Não tem que ser a terça. E o Torinho? Eu tô prestando serviço. O Torinho? O Torinho tá prestado o serviço. O Torinho tá na cara. Eu não quero arrumar a rusga. Não vai arrumar mais problemas. Não me venha trazer problemas. Sim. A gente não é pago para trazer problemas. Isso. Eu tô aqui pra trazer soluções pra empresa. Não me vê? Daí vocês vão ficar brigando. Não, mas eu concordo com o Marinho. Você me desculpa. Por que a audiência pede? Ninguém pede. Toma. O que? É o combate do século. É tipo o Anderson Silva lá e o... Depois você fala que o Chris Ryan. Não, aqui eu tô desconectado com a clientela. O programa tem os três melhores... Os três melhores imitadores da atualidade. Não, mas não tem o... Todos já empassaram. Os teus estão afinados. Todos são do passado. Não. Temos aqui este gordo, ex-gordo. Ex-gordo. O Flácido Domingos. Que está voando. Tem os shows de você de todo o Brasil. Aí ele no Alba. Se você quiser o melhor show de humor, Rogério Morgas. Obrigado. Estarei já 23 aqui. Temos aqui o Alba, que tem o canal de geek. Sensacional. Melhor canal. Melhor canal de geek. A linhagem. De Maturo. Como é que é? Naruto. 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 Bonequinho. Chavito. Bonequinho é com ele. Que é o Linhagem Geek. Isso. Linhagem Geek. Quem trabalha. E tem o Marinho, que agora tem o canal dele no YouTube também. São os três lindos. Então eu não quero criar uma confusãozinha. Está desnecessário. Mas você me desculpa. Entendi. Você não quer criar confusão. Vai criar conflito? Não é briga. Calma aí. Morgado, tem problema passar? Lógico que não. Já passou. Já preencreviu. Mas depois não me vem reclamar que eu não estou botando a cara. Perderam o time. A população pede. O Marinho falou do outro. Não, cara. Só acaba com essa situação. Tem o teaser aí. Eu passo o teaser. Na teaser? Rodrigo Teaser. Ela botou o teaser. Au. O teaser já é provocativo. O teaser já é provocativo. Sensacionalista. Só passa logo o bagulho do cara. Olha o teaser como é sensacionalista. Põe um trechinho, três segundos, só para a gente ver. Passa o teaser e já quer sair na porrada. Mas o Marinho falou para mim que não queria que o dele fosse. Não. Eita. Espera lá um pouquinho. É o quê? Inverdades. Inverdades do YouTube. Como é? Proto-fascista. Não é verdade. O Marinho falou que ele não queria que ele fosse. Ele falou, pode colocar. Porque ficou muito melhor. Cai dentro. Também não falei isso. Vem para cima. Eu só disse que eu estou seguro, parceiro. Ele falou. Estou seguro. Vou zerar a imitação. Olha lá. Marinho. Eu não estou querendo colocar o Torino. Você não cria. Essa Rússia. Foi em 97. Você saiu uma competição pela imitação no início? Você pediu para o Figado? Ah, vou falar, Bela. Opa. Você monopolizou o pessoal. Opa. Olha você. Partiu da sua frase. Porque eu monopolizou. Eu sou o Pablo. Hoje, Marinho vai gravar a sua versão para o Tourinho para enfrentar o Tourinho do Morgadão. Aí. Ai. Por socorro, não jura. Então, deixe respeito você não colocar o meu conteúdo depois. Eis, gordinho. Muito bem. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Estávamos aqui no nosso canal, analisando. Você que está acompanhando pela rede Jovem Pan. O Tourinho está sob júdice. Está no Supremo. Está no Supremo. Vamos esperar a votação. Olha lá. Está junto com a PL lá da deputada. E o Gordão me traz a informação. Música do Ratinho. Lá vem. Ah, não. Ele lendo, não. Música do Ratinho. Olha aí, Rússia. Muito bem. Ele lendo, não. Olha só, é coelho louco. O nosso querido Gordão vai estar onde? Pera aí. Vai estar fazendo show esse final de semana em Curitiba. Ingressos esgotados no sábado e no domingo. É coelho louco. Mas em São Paulo vai ter show do Gordão no Teatro Gazeta. Dia 23 de maio. No Teatro Gazeta. Cumpra o ingresso aonde? No simpla.com.br. Vai, Sombra. É com você. Olha aí. Que maravilhoso. Sensacional. Ele fica vermelhaço, né? Não, é que é a câmera. Essa cara dele lendo. Põe na outra. Eu gosto da linguinha do Ratinho. É, porque quando ele lê. Posso falar uma coisa? Assistir outro dia. Essa língua não é. É? Pode. Posso me meter na sua vida? Pode. Pitaco. Paulo Pitaco. Paulo Pitaco. Plínio Pitaco. Gordão, você está voando. Tá. E eu vou dizer uma coisa pra você. Você é um exemplo. Voltou a ver a charola. Você é um exemplo. Quando ele estava gordão. Gordão da dúvida. Triste. Ele não conseguia mais ver isso. Quando ele estava gordão, parecia o elefante. Nossa. Do circo Tiane. Sem área. Olha, ele está em convite. Olha. O circo Tiane. Olha, veio. Nossa senhora. É. O circo Tiane de um elefante muito triste. É? Ele entrava. Não, ele não queria se apresentar. Era um elefante machucado. É triste. Aí você estava assim. Vinha. Quer. Triste. Triste. Aí o que ele fez? Guardava energia lá. O que ele fez? O que ele fez? Vou dizer para vocês. Primeiro. Se preparou fisicamente. Está fazendo atividade física. Está correndo. Está correndo. Fez o implante capilar e se separou. Isso. E se separou. Que está tirando foto com a Luísa de Sol. Tiaguinho. Tiaguinho. Se separou. Tiaguinho. Osa de alegria. Hoje. Hoje. Não é mais aquele elefante triste que entra. Não é mais o sofá da banda. É o Dumbo. Não era o Dumbo. É um dinoceronte. Agora é o dinoceronte. Não, não. É uma gazela. É. Ele sai saltitante. Sabe a gazela da Disney? É aquela gazela saltitante. Parabéns. Com alegria. Obrigado. Tiago Berrata. Valeu. Está aqui na Jovem Pan. Olha o livro dele aqui. Brasil é tri. E vem o novo. Que ele nem... Vem o novo. Vem de 58 agora. Isso. Vai ter os insuorbitos também. 58 tem história. Tem muito bastidor, né? O novo livro. Ele vai contar... Gostei. Ele vai contar histórias. Aquele papo do Garrincha. Gordão. Shows. Sim. Ratinho. Oi, de novo. É o Cora Moco. Rogério Morgas. Muito bem. Rogério Morgas estará fazendo show hoje e amanhã em Curitiba. Ingressos esgotados. Dia 23. Rogério Morgas estará fazendo seu show solo em São Paulo. É o Cora Moco. Compre ingresso. Simpla.com.br. Vai, Sombra. Ok, Ratinho. Eu gosto desses xaropinhos que o Reginaldo coloca. É um xaropinho no Mario Kart. Ele tá acelerando. Ontem eu vi o... O Alba. O Alba. O Inteligência. Esse cara imita. Muito obrigado. O maior imitador do Brasil. Lobão. Ó, Lobão. Lobão. Ninguém imita Lobão. Queria falar pra vocês, né? Que são de esquerda, né? Vocês têm que tomar cuidado com essa palmolescência. Que é essa esquerda. Bandeira vermelha. E o Bolsonaro também, né? É cafoneiro. Cafoneiro. Pelo amor de Deus. É a foneira. Maravilhoso. Faz tempo que vocês me chamam pra cá, né? Muito obrigado. E aí? Fala da treta. Não, eu queria mandar um recado pra agradecer o Vilela, né? E a treta. E a treta. Conta da treta. Queria agradecer o... Vai no programa do cara? O Vilela. O Vilela? Ele faz você chorar. Ele é o novo Nelson Rubens. Ele faz você chorar. Ele foi no programa... Porra, esse cara, o que ele imita? É um absurdo. Doze mil imitações. Aqui ele não faz muito. Ele imita tudo o que você imagina. Mas aqui só vai o Vila. Não, aqui ele é um cara simples. Sim. Ele não quer humilhar vocês. Não quer humilhar. Ele não entrou no torino. Ele não quer pegar a imitação do coleguinha. Ele é do time. Olha lá. Bolsonaro. Aí o cara vai lá. Eu fiquei assustinho. Show de imitações. Noé, ele guarda nas mangas. Eu fiquei apaixonado pelas imitações. Todas muito boas e tal. Ele fez as imitações. Aí o cara falou, não, mas e a briga? E o drama que você tem? E a briga que você teve? Não, não, tem briga não. Aí o cara não quer falar. Não, já passou e tal. Não, mas... Me conte aí. Me conte aí da briga. Me conte a briga. Uma mesa assim. Me conte aí da briga. Não, e outra coisa é a duração. Dura oito horas. Isso devia ser uma coisa, uma regra do podcast. Não passar de uma hora para a primeira. Não, é. Uma hora. Mas e a briga? Eu queria... Não, a briga está lá, já está em todos os lugares. Não, não, não. Não, não. A briga já acabou, já. Não, não, não. Não sei se vai continuar depois desse podcast. Qual briga? A briga está tranquila. Tem várias. Tem várias. Do MBL. É, tem várias. Do MBL, do Lando Moura. Se o que vocês quiserem eu falo, mas eu queria agradecer o Vilela pelo convite. Só acho um pouco, assim, falta de profissionalismo. Deixar a gente esperando uma hora porque o maquiador dele estava atrasado. Ah, o maquiador? É, Vilela, pô. E falou mal de você também. Falou mal de mim? A gente falou mal de você lá. Ah, vou assistir depois. Porque você falou, Vilela falou que você disse que ele se auto-entrevista. Ele se auto-entrevista, óbvio. Aí ele não gostou. Você fala assim, eu imito o Lobão. Ele fala assim, pô, mas uma vez eu também fiz o Lobão? A gente encontrou o Lobão no show meu. Então esses cortes. Vou fazer os cortes do Vilela, ele se auto-entrevistando para ver que eu não estou me enxergando. Auto-menagem. Então está ali buscando apoio para tentar se juntar com o Centrão, roubar o Centrão que hoje está com o presidente Jair Bolsonaro, né? Então ele está querendo apoio, a foto lá dos dois, do ex-presidente Lula com o ex-presidente José Sarney. Então, depois desse... Que coisa, hein? É, foi condenado em duas instâncias por corrupção, em mais de um caso, em mais de uma instância por casos investigados pela Lava Jato. Está solto e agora com a agenda de candidato, levando adiante a campanha presidencial do ano que vem, negociando com partidos, como se fosse um estadista ali. É, roubar o Centrão ele consegue, né? Não dá para ver direito. Não, roubar o Centrão ele consegue, ele é bom nisso, né? Não, mas eu não sei se o próprio presidente Bolsonaro teve com o Sarney semana passada.